Mais uma vez aqui com vocês para gravar um vídeo da série Os Novos Conceitos da Avaliação Física. E hoje, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Muito obrigado por tudo que vocês vêm deixando de recado para mim aí no canal da EducaFit, tá bom? Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre a avaliação cardiorrespiratória. E eu trouxe aqui, pessoal, avaliações simples para que vocês consigam usar aí no seu dia a dia. Eu não trouxe nada de sofisticado em relação a equipamento, porque são equipamentos mais caros que é difícil de nós termos no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou falar dessa avaliação cardiorrespiratória e nós vamos ver aí os protocolos que vocês podem utilizar-se no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, primeiro, por onde começar uma avaliação cardiorrespiratória? A primeira coisa que nós temos que entender é que vocês têm que fazer uma anamnese. Lembra lá no começo do curso? Depois dessa anamnese, entendendo que a pessoa pode ou não ter algum tipo de risco, passar para frente e fazer o teste de frequência cardíaca, que nós também já fizemos aí um vídeo falando de frequência cardíaca. Depois da frequência cardíaca, passar para um outro teste que é a pressão arterial, que nós também já fizemos uma aula sobre pressão arterial. E aí, depois dessas três avaliações, sim, iniciar um processo de avaliação cardiorrespiratória, ok? Então, olha só, o que é uma avaliação cardiorrespiratória? É a capacidade do organismo de captar, fixar, transportar e utilizar o oxigênio. Então, olha só, a participação do oxigênio, ele vai para a função respiratória, função pulmonar, função cardiovascular e função muscular. Olha o que que acontece. Então, eu capto lá o oxigênio através da respiração, fixo ele através da hemoglobina, levo ele fixado, transporto ele para o músculo e utilizo ele na forma metabólica lá na mitocôndria. Então, é isso que eu vou avaliar hoje com vocês aqui, tá bom? Então, isso aí acontece da seguinte maneira. O ar é inspirado, passa lá pelos pulmões, cai na corrente sanguínea, chega até o coração e aí ele vai, passa na corrente sanguínea de novo e vai chegar até a mitocôndria. O residual que sobra de todo esse complexo vai ser jogado para fora da mesma maneira no processo inverso. Então, ele vai sair daqui, cair, vai lá para a parte suja, que a gente chama lá o sangue azul ou pobre em oxigênio e aí vai ser inspirado em forma de CO2, VCO2, tá bom? Então, esse é o processo que nós vamos estar avaliando aí com a capacidade cardiorrespiratória. E aí, pessoal, aqui eu tenho uma tabelinha referência que fala o seguinte, então, a minha pressão arterial máxima assistólica e a mínima diastólica, ela tem que estar em média de 120 a 80 mililitros de mercúrio, ok? Então, olha só, eu não posso estar nem muito acima e nem muito abaixo. Isso é uma média boa para aquelas pessoas que precisam estar dentro do estado de normalidade. E a frequência cardíaca e repouso durante o exercício aí do início, ela deve estar de 50 a 80. Nesta tabela, essa tabela mostra onde eu não posso avaliar o indivíduo se ele estiver no índice de máxima até 159 e mínima até 99. Então, se ele tiver 160 por 100, por exemplo, ou 159 por 99, eu já estou numa hipertensão de estágio 1 e eu não posso avaliar. Qual a conduta aqui? Pedir com calma, saber como falar para esse indivíduo, falar para ele voltar no seu médico. Por quê? Porque se ele está num pico de estresse, algum tipo de situação assim, eu posso ocasionar um problema relacionado à avaliação cardiorrespiratória. Se ele estiver daqui para baixo, eu posso fazer a avaliação normalmente, ok? Lembrando, pessoal, que aqui, se ele estiver acima disso, a gente brinca muito, né? Chama o SAMU ou pegue o seu carro e leve ele direto ao pronto atendimento. Só que com cuidado, com calma, com percepção para não apavorar ainda mais esse indivíduo. O teste de ergometria, que são os testes que nós vamos fazer para determinar aí a capacidade cardiorrespiratória, ele tem uma definição de medir a capacidade de trabalho em relação ao VO2. Então, a escolha desses testes, eles são através do objetivo, da população e do equipamento que eu vou utilizar. Esses testes, eles podem ser cicloergômetro, esteira rolante, remoergômetro, manalar, o ergômetro para natação atada e outros ergômetros. Aqui eu tenho, então, as imagens, o cicloergômetro, o teste de esteira, o teste de natação atada, o teste do banco de subir e descer, o teste do remoergômetro e o teste do manalar. Então, esses são os possíveis testes. Existem outros testes? Existem. Por quê? Hoje nós temos um aparelho de VO2 portátil. Então, você pode determinar o VO2 de qualquer maneira, ok? Os testes, as cargas que eu tenho, eu posso ter uma carga contínua e uma carga crescente durante os testes. Nesta carga crescente, eu posso ter a crescente sem interrupção, a crescente com interrupção e a crescente tipo rampa. Então, a classificação em relação aos tipos de cargas, eles são contínuos e crescente. E, dentro da crescente, eu tenho sem interrupção, com interrupção e tipo rampa. Este é o quadro, é um quadro muito utilizado, que ele está no livro do Borg, né? É um livro bem legal relacionado à fisiologia e testes cardiorrespiratórios. E aí, eu tenho também do livro do Fox, que também é legal. E aí, ele mostra algumas coisas que eu tenho que me ater para achar esse VO2. O primeiro é o aspecto do paciente em relação à frequência respiratória. Então, ele não pode entrar em exaustão respiratória. O segundo, ainda, é a tabela utilizada pelo Borg. Aquela tabela de 0 a 10, onde eu tenho uma percepção subjetiva do indivíduo em relação à escala. A frequência cardíaca prevista para a idade e a capacidade do exercício. A pressão arterial sistólica, que é a máxima. E as medidas de ar expirado, como limiar anaeróbio, coesciente respiratório, o platô desse teste. E a ventilação expiratória, ok? E a concentração de lactato venoso. Então, esses são alguns indicadores aí que nós temos. Aqui, pessoal, falando de teste de potência aeróbia, eu tenho aqui, que me ateia dois níveis onde essa potência aeróbia pode chegar. Primeiro é o ventilar respiratório, que é o limiar 1. E o limiar 2 é o ponto de compensação respiratória. O limiar 1 é o momento onde existe um aumento não linear do lactato e do CO2. Então, ele cresce de uma forma contínua. Enquanto que o limiar 2 é o momento onde há um aumento abrupto da ventilação pulmonar. Então, esse indivíduo começa a entrar em fadiga pulmonar. A partir desse momento, a execução do exercício, ele torna-se mais difícil e a continuidade do exercício, ela torna-se também mais exercício. Mais difícil, desculpa. O VO2 máximo é o ponto de consumo de oxigênio onde alcança um platô e não mostra qualquer aumento adicional. Ou aumenta apenas ligeiramente com uma carga de trabalho adicional. Ele é conhecido também como potência aeróbia máxima, segundo o McCardley em 1991. Ok? Então, algumas referências aí falando desses testes. Aqui, pessoal, nós temos as variáveis do teste e a carga do teste. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, uma variável, a rampa e aqui a forma de crescimento desse teste. Então, nós vamos determinar a carga máxima desse indivíduo. E lembrem-se, eu posso ter o limiar 1 e o limiar 2 do indivíduo. Ou eu posso ter o VO2 de pico determinando aquilo que eu vou querer visualizar no teste. Esse VO2, ele tem uma definição de acordo com a equação de Fick. Essa é a equação de Fick que determina a quantidade aí desse VO2 máximo. Bom, esse VO2 máximo, ele é medido em teste de duas formas. A primeira forma é no valor absoluto. Ele é medido em litros por minuto. Enquanto que a outra forma é o valor relativo ao peso corporal. Mililitros por quilo de músculo em minuto menos um. O que que significa isso? Que irão ter testes que eu vou medir desta maneira. Irão ter testes que eu vou medir desta maneira. Então, como que eu faço isso? Se eu medir desta maneira, eu divido por mil, que é litros, e divido pelo quilo de peso do indivíduo, para que eu chegue nesta. Isso é necessário? Não. O que é necessário é que você coloque o valor relacionado à definição do que você achou. Então, é litros por minuto ou mililitros por quilo de músculo em minuto menos um. Então, o MET, lá da equação de FIT, ele é equivalente a 3,5 em repouso, tá? Mililitros por quilo de músculo menos um. Isso dá uma característica para nós aí, em relação a algumas atividades. Então, por exemplo, andar a 1,6 km por hora, 1,5 a 2. Então, se eu calcular isso aqui, o meu VO2 em mililitro vai ser de 4 a 7 mililitros. E assim por diante, eu vejo todas as capacidades em relação ao meu MET. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabela, pessoal, que é uma tabela relacionada ao livro do McCardley, que mostra que todos aqueles indivíduos que praticam atividade física, que praticaram atividade física, que não praticaram atividade física, tem uma diminuição na sua capacidade relacionada ao VO2. O que que isso significa? Que mesmo que a pessoa era muito bem treinada, numa idade de 20 anos e tinha um VO2 alto, não significa que aqui ele tem um VO2 baixo. Significa que, com o passar dos anos, a capacidade de VO2 dele foi diminuída. Só que ele pode manter a capacidade aqui excelente e aqui excelente. Só que aqui com 20 anos e aqui com 70 anos. Entenderam? Então, o que eu quero passar com esse quadro é que todos os indivíduos que faziam atividades, atleta de intensidade alta, atleta condicionamento físico alto, está aqui, quadradinho. Aí, atletas com treinamentos interrompidos, está aqui. E os não atletas, e os não atletas treinados, e os não atletas que não faziam nada, todos eles diminuíram a capacidade de cardio-respiratória. Só que tem um aqui, que é o mais problemático, que nós, se nós avaliarmos esse quadro, a gente vai ver que com 20 anos ele tinha um VO2, que é esse aqui, atletas de treinamento interrompido. Ele tinha um VO2 altíssimo e aí ele caiu para quase perto daquele que não é treinado, que é considerado um sedentário. Estão vendo que os outros diminuiu uma porcentagem menor e esse indivíduo ele diminuiu uma porcentagem muito maior, ok? Então, o VO2 ele é diminuído com o passar dos anos, entender isso aí. Recomendações para realizar o teste. Antes do teste, ok? Trazer um eletrocardiograma e repouso recente, estabelecer um intervalo mínimo de duas horas entre uma refeição e a realização do teste, evitar abusos e excessos na noite anterior, ter uma noite repousante entre seis a oito horas de sono, evitar uso de sedativo, evitar fumar com pelo menos quatro horas de antecedência, evitar qualquer tipo de atividade física no dia, providenciar vestimenta adequada para a realização do teste, comunicar qualquer tipo de alteração de estado de saúde nos últimos 24 horas desse indivíduo, tá? Então, recomendações antes do teste. Pré-requisito para a realização do teste. Isento de qualquer doença infecciosa em evolução, livre de pelo menos três meses de miocardites, infartos e crise de angina pectoris. Isento de alterações de eletrocardiografias atípicas, temperatura oral menor do que 37,5 graus, complemente referente ao estresse de exercício intenso previamente realizado, com noite anterior bem dormida, com intervalo de duas semanas sem utilização de medicamento que interfira na frequência, com a pressão arterial máxima de 190 a mínima 120 mililímetros de mercúrio. E critérios para interrupção do teste. O avaliado pede para interromper o teste, então ele fala, ó, não aguento mais, independente do momento, limitações físicas, se eu percebo as exaustões, frequência máxima preconizada atingida, náuseas e vômitos, claudicoação induzida pelo exercício, tonteira, palidez intensa, cianose, pressão sistólica maior que 250, diastólica maior do que 120, diastólica maior que 140 para hipertensos, dispineia severa, desproporcional à intensidade do esforço, desconforto muscular esquelético intenso, redução da frequência cardíaca e pressão arterial, apesar do momento de carga, do aumento aí, dor precordial crescente intensa. Então, isso aqui faz com que eu interrompa o teste desses indivíduos. A frequência cardíaca máxima preconizada funciona? Para treinamento nós não utilizamos mais. Para teste nós podemos utilizar ela como uma forma de ajuste de segurança, mas não é mais utilizada. Então, para algum tipo de ajuste de segurança, eu utilizo este tipo aqui de frequência cardíaca. Aí, pessoal, eu tenho os testes relacionados ao consumo máximo de oxigênio. Então, o que eu vou falar aqui para vocês? O teste de Cooper de 12 minutos, o teste de Balck de cicloergômetro, o teste máximo de astrande, o teste de Balck de esteira, Bruce de esteira, banco, teste de pista de 1600, o teste de ioiô. Quais são as recomendações? Corrida 12 minutos, para pessoas que praticam atividade física na rua, corridas na rua. Teste de Balck cicloergômetros, aqueles que praticam atividade física na bicicleta. Teste máximo de astrande, aqueles que fazem exercícios físicos regularmente. Teste de Balck em esteira, quem faz exercícios leve a moderado em esteira. Teste de Bruce, quem já está um pouco mais avançado em relação à utilização de exercícios. Teste de banco, eu não posso utilizar obesos e idosos e aqueles que têm problemas de joelho. Teste de pista de 1600, teste específico para sedentários e idosos e obesos. E o teste de ioiô, teste para atleta de alto nível. Então, aqui, pessoal, eu tenho cada um desses testes. Aqui a metodologia do teste e aqui o cálculo que este teste faz para poder achar o VO2. Nos programas de avaliação física, por exemplo, o que eu uso da Terra Azul, ele já tem este teste calculado. É só você jogar a distância que o indivíduo percorreu, ok? Então, aqui o teste de 12 minutos, aqui uma tabela referência para que vocês achem, dentro da idade dele e do VO2 dele, a classificação desse VO2, tanto aqui para homens quanto para mulheres, ok? O teste de BALC, que ele pode ser feito para atletas que já praticam mais atividades de bicicleta e pessoas que praticam menos atividades de bicicleta. Então, durante dois minutos, crescimento de 25 e 25 watts até a exaustão desse indivíduo. Mais uma vez a classificação, o teste de Astrend de cicloergômetro máximo, o teste de Cash-McCardley, que é o teste do banco sub-máximo. Então, ele vai subir no banco durante três minutos e eu vou achar a frequência cardíaca do quinto ao vigésimo segundo e jogar essa frequência cardíaca na fórmula, tá? Outra tabela para dispor aí a classificação. O teste do BALC de esteira é um teste constante que ele vai fazer de 5,4 km por hora e vai acrescentar inclinação de 1% até a exaustão. O teste do Bruce, que é troca de estágios de 3 em 3 minutos e com uma velocidade e inclinação pré-disposta na metodologia do Bruce até esse indivíduo entrar em exaustão. Joga e faz o cálculo e joga aqui, tá? Então, ó, aqui o teste do Herbert Simões de 2011, que é um teste de corrida de 1.600 metros no menor tempo possível e ele indica para que esse indivíduo faça numa pista de 400 metros para que você ache também a velocidade média. Então, está aqui a classificação deste indivíduo e o teste de Yoyo que é do Bangueshbo em 1996. Ele é um teste muito utilizado, é um teste de corrida com deslocamento de ida e volta. Então, aqui está toda a prescrição do teste. Aqui, os níveis relacionados ao nível 1 e o nível 2. No nível 1, eu tenho uma capacidade de início de velocidade. No nível 2, eu tenho outra capacidade de início de velocidade. os dados que eu tenho que anotar para poder achar aqui a distância percorrida total nesse indivíduo. A partir do momento que eu achei essa distância, eu jogo nessa tabela e eu vou dar o VO2 máximo deste indivíduo. E aí, pessoal, na EducaFit tem o professor Adonis Carnevale que fala muito da parte fisiológica dos testes cardiorrespiratórios. E ele fala do teste ergométrico direto que eu não trouxe para vocês porque é aquilo que eu falei no início da aula. Eu queria trazer testes onde vocês possam aplicar no seu dia a dia para cada indivíduo. Ok? E aqui eu tenho um último teste que é o teste de Duque que é o teste para aquelas pessoas que não conseguem nenhum tipo de atividade física. Ela só tem as atividades diárias dela. Então, eu vou fazer a pergunta para ela e de repente se ela falar sim eu coloco o número. se ela falar não eu não coloco o número equivalente a cada questão. E aí eu somo ao final de todas as questões eu somo esta quantidade que deu e jogo aqui nesta tabelinha aqui no DASE e aí eu faço o VO2 dela. Ok? Pessoal mais uma vez aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato curtam as minhas páginas aqui o o Skype aqui o Instagram da Corpus aqui o Instagram da consultoria o Facebook desculpa o celular aqui da clínica o celular particular e todas as minhas outras redes sociais aí. Mais uma vez eu queria agradecer aos meus parceiros a Terra Azul Tecnologia que tem todo tipo de equipamento para avaliação física a físicos que tem todo tipo de equipamento de musculação pilates equipamento para treinamento funcional equipamento para luta equipamento para futebol todos os tipos de esporte basquetebol tudo aquilo que vocês imaginarem na área de fitness e esportes tem na físicos e a Corpus que é a clínica que eu gravo esses vídeos e a clínica que eu trabalho na área prática do personal trainer ok? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem comigo e até o próximo vídeo fiquem com Deus até mais